Quando a gente fica junto Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Vamos marcar um encontro Descute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Vamos marcar um encontro Descute Desconheço o amor tão covarde Não vou mais me preocupar Com a situação A gente se abraça E se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa De errado do tipo Sem que nem porquê Detalhes que somente O tempo pode resolver Se o erro foi meu Eu assumo Não quero saber Te peço milhões de desculpas Se preciso for Não meço limite e distância Faço qualquer coisa Pra não te perder Espero que você também Seja capaz de fazer Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Vamos marcar um encontro Descute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Vamos marcar um encontro Descute Desconheço o amor tão covarde Não vou mais me preocupar Com a situação A gente se abraça E se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa De errado do tipo Sem que nem porquê Detalhes que somente O tempo pode resolver Se o erro for teu Eu assumo Não quero saber Te peço milhões de desculpas Se preciso for Não meço limite e distância Faço qualquer coisa Pra não te perder Espero que você também Seja capaz de fazer Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Vamos marcar um encontro Discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Vamos marcar um encontro Discute Desconheço o amor tão covarde Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Vamos marcar um encontro Discute Desconheço o amor tão covarde Desconheço o amor tão covarde Desconheço o amor tão covarde